E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Team SkyWars E hoje galera, hoje vamos jogar série, vamos matar todos esses vacilão que tá aí Bom galera, só pra começar aqui, já entrei no mapa contra aquele mapa que eu humilho geral E vamos ganhar essa merda, porque eu tô cansado de perder já Tô cansado E eu tô muito ruim, pelo amor, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar essa bagaça Se começar, vamos lá, vamos lá Vai boa Vem uma merda, uma merda, sabe quando você vem uma merda Eu vim assim, bem merda Já vamos ruxar aqui nessa ilha do lado Sete segundos ainda, já vem ruxar aqui, cuidado com uma coelha que já desceu Ok Trava não, por favor Já pega essa espada, que é a mesma Esse peitoral aqui boladão Esse capacete já fica full iron, já vê que tá melhor a situação É, tá bom O cara foi pro meio, eu nem vi, velho Como assim Eu acho que tá de hack, hein, velho Não tem como fazer uma ponte dessa tão rápido Uma ponte desse tamanho, velho, como é que o cara fez tão rápido Eu tenho quase certeza que esse cara tá cheatado, hein, velho Óbvio, né, óbvio Não tem como não tá Aff Bom, galera, eu estou muito bolado com aquele cara, velho Mano Pra que você usa essa merda, velho Ele não sabe jogar o seu lixo Lixo, cuzão do caralho Aprende a jogar seu merda Ah, vamos relaxar um pouco E vamos tentar ganhar essa partida, né Vamos, vamos Foda que agora foi uma merda, né, velho Quando não tem hacker, eu tô uma merda Quando tem hacker, eu tô fudindo, tá ligado? Tá, já vamos rushar aqui no meio Torcer pra não levar nenhuma flechada Pra que isso, Joe? Relaxa aí, velho Mano, tá travando de vez em quando, mas É só umas travadinhas, tá ligado? Não é FPS Ok Ô, sai, cara, já achei dos itens aí, velho Tá vendo gente ali do lado, velho Tô vendo Deu pra ver o nomezinho Já vou descer, velho Cê é louco Mas antes tem que levar a mesa Boa, vamos descer agora Aqui fora eu ganho Porque eu tô com repulsão Quem vier vai levar uma Eu sou verde, né, ok Tem... Mano, eu jurava que os azulzinhos já estavam aqui, velho Cê é louco, Joe Tô vendo coisa demais já, velho Fica aí arrombado Boa Ih, ele voltou Que arrombado, velho Não era pra você voltar O seu merda Olha só como mata um cara Olha que sortudo, velho Nossa, velho Só voa Foda que tem três azul, né, velho Isso aí me ferra Mas esse aqui tá sozinho, pelo jeito Mano, você vai ficar correndo mesmo, seu merda? Nossa, quase que ele... Eu me mato, velho Cai! O cara não quer cair, velho Se ferrar Só deixou um peitoral aqui Melhor que o meu Já ajudou Tem um cara ali E aí, Joe? Ah, velho Não era pra bater nele com a espada Ah, ele errou o olho Tudo bem, né Tudo bem Danada Pelo menos eu vou pegar aqui Tá, tem um verde ali Hum... O vermelho Tentando se aproveitar da minha ponte Sério isso? Sério que esse trouxa vai ficar fazendo isso? Eu vou lá, velho Aí você chega só assim, ó Nele Já era Fatality, seu otário Volta não, hein É bom mesmo Ah, rapaz Tá achando que vai voltar aqui, tio? Aqui não Caralho Meu time tá ali O último vermelho tá ali Eu espero que o meu time mate o último azul Aí é finish Olha Tá aqui o olho certinho Essa partida aqui tá ganha, velho Dois contra um Que eu não faço a mínima ideia de onde tá o outro Alexandre Dias Que que é isso? Que que é isso? Isso é fechada? Sou do seu time, meu seu merda Pode ser burro, cara Não faço a mínima ideia do que esse maluco falou Ah, tá ali, ó Ah, vamos lá Acabar com ele Mano, você vai ficar jogando água mesmo, irmão? Porra Sim, esse até me ajuda, rapaz Boa O cara se matou, velho O cara do meu time se matou, velho Como ele fez isso? Bom, galera Acabei de estar aqui no mapa Mão Baze E vamos lá, velho Vamos ganhar de novo Eita, porra Quebrei Quase quebrei o microfone aqui, velho Cê é louco, Joe Ok Pegar essas paradas Arruma Boa Não arrumei Nossa, eu tô muito ruim, velho Cê é louco Tem que arrumar o braço aqui, velho Tô mexendo no mouse tudo errado Cê é louco Pega a madeirinha Coloca aqui Pá Fazer isso Uma espada Boa Estamos pronto pra guerra agora Eu não vou ir por cima Porque eu tô com preguiça Ah Tá cheio de baú aqui, velho Porque não nasceu ninguém no time verde Então tem três baú com item ali sobrando Vamos pegar tudo, velho Pegar tudo Pegar o primeiro Porque afinal eu fiz a ponte Eu mereço Eu já tenho os itens Então o malandrão ali Onde cê tá indo, meu filho? Só tem um cara ali, velho Porque cê tá correndo, velho Nós mata eles Ou elas, no caso Fadinha Volta olho e volta Bom, galera Acabei de sair aqui no mapa Snowpeak Mano Eu não creio que eu morri Pra aquela mina, velho Como é que eu morri pra ela? Mano, eu tava mais forte que ela A única diferença é que ela tinha maçã Mas, tipo Ela me jogou pra fora, velho Não faz diferença a maçã ali, velho Ah, eu tô muito ruim, velho Eu tô muito ruim Eu fiquei muito tempo sem jogar Tô voltando aos pouquinhos Ainda tô pegando as manhas de novo Eu acho que vai demorar umas duas semanas Pra eu voltar a jogar como eu tava antes Eu acho Bom, nunca voltarei, né? Ai, ai Vamos ruxar no meio Que eu não sei se vai dar boa Porque Já tem um monte de gente Sumindo no balão Fazendo esse bagulho Nossa, velho Ah, como o cara não caiu, velho Se ferrar Vou ir pro meio também Eita, já tinha gente aqui, viado Vazeio Que treta, velho Seu louco Só quero um bloco de Dima só Tá, agora eles já sabem que eu tô em cima deles, né? Isso aqui ficou um pouco gay, mas tudo bem Tá Tem Dois Três Eles estão juntos, velho Esse é o problema Eles tem que se espalhar, velho Eita, olha ali, velho Troca Aí, boa Matei um Um parece que desceu Foi ver aquele baú lá de baixo E dois parece que estão em cima Eu preciso chamar a atenção deles, velho Eu tenho que matar um Vou bater em um, pelo menos Aqui, aqui, aqui Você vai ser a vítima Ah, o cara olha pra mim do nada, velho Se ferrar Pô, você tá um pouquinho chitado, hein, Joe Caraca, o cara voou, velho Morre, 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 morre logo Boa Nossa, eu eliminei o time inteiro dos caras, velho Isso é louco, Joe Mano, se você ficar sozinho contra mim, velho Você vai levar um combo tão grande, velho Você vai sumir do mapa, velho Ok Falta dois só agora Vamos ganhar isso aqui O cara, ele é do meu time, né É Ah, tá ali, ó Ah, velho Bateu no bagulho ali a flecha Ih, um tá sem a armadura É isso mesmo? Não é isso mesmo? Eu acho que ele tá de trap Eu errei o olho Sério que eu errei o olho? Eu errei a merda do olho Eu não acredito nisso Ah, eu tô muito ruim nesse jogo, velho Cansei disso, velho Cansei Falou Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri